o salve rapaziada beleza hoje é também fazer uma pescaria ali no no mesmo costão de pegar aquela anchova tá que eu não pude levar essa câmera agora tô levando aqui problema que tem água salgada salito e prejudica a câmera beleza é você que chegou agora curta compartilha que nós juntos misturado tá só que esse primeiro vídeo aqui eu vou fazer do teste das isca do vídeo anterior que eu fiz uma adaptação tá bom vamos ver se vai mais longe com essa adaptação acompanhar E aí E aí Bom, rapaziada, eu tô aqui, ó, como prometido pra vocês aqui A isca tá embalada, tá? Essa daqui é a leve, ó, que não foi modificada E, ó, eu vou jogar primeiro aqui, ó, a isca que tá modificada, ó Olha aí embaixo, ali a modificação ali, ó, tá vendo ali? Aí, ó, beleza? Então eu vou arremessar, vamos ver o desempenho dessa aqui, tá? Eu vou deixar filmando aqui, não sei se vai mostrar o arremesso Porque eu tô num lugar que é perigoso, olha onde é que eu tô aqui, ó Ó, olha a altura, ó, só pra vocês verem Então eu vou posicionar a câmera aqui nessa pedrinha aqui, rapaziada, ó E vou tentar filmar pra vocês Eu tô com equipamento Que foi feito um box no canal, tá? Eu ia fazer na beira da praia, ó, só que olha só o que que eu tenho que andar Pra chegar lá na praia pra fazer isso aí, rapaziada Eu vou fazer na água aqui mesmo Vai que eu pego o peixe, né, rapaziada? Acompanha aí Pessoal, vai ser complicado Na realidade Eu tô filmando e mostrando pra vocês Tá com um vento aqui, vocês tão vendo o ventinho passando aí, ó Ó, fazendo meu cabelo aí, que não é mentira Então eu vou jogar aqui E vou mostrar pra vocês mais ou menos a distância que ela percorreu Mais ou menos e qual que o melhor desempenhou Lógico que a mais pesada vai desempenhar mais, beleza? Mas vamos lá Lógico que a mais pesada vai ter Bom, rapaziada Vocês viram, não sei se deu pra vocês verem o arremesso Mas, cara, ficou outra coisa A favor do vento Eu tentei jogar aqui, ó, o vento tá assim Tentei jogar reto aqui, assim, ó Pra cá, assim Mas não deu muito bom Tipo assim Contra o vento Agora, a favor do vento, nossa Quer ver, ó Ela vai mais ou menos onde eu joguei, ó Daqui dessa pedra aqui, ó Ela foi na direção daquela pedra lá, ó Aquela pedrinha daqui pra trás, eu vou mostrar meu dedo ali Aquela pedra ali Só que mais pro lado de cá, assim, ó Ó Meu dedo aqui, onde é que ela foi na direção Na distância daquela pedra Daqui dessa pedra Entendeu? Então foi muito bom Eu não vou nem colocar isca leve Porque não compensa, tá? Ela não vai nem em um quarto disso aí Que foi nessa daqui mais pesada, tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado dessa parte É só um teste, rapaziada, tá? Beleza, rapaziada? Se inscreve Compartilha, tranquilo Que é nosso Tudo junto E misturado Valeu Bom, rapaziada Eu voltei aqui Já tinha finalizado o vídeo aqui Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Ó a benção aqui, ó Eu voltando Ó o que eu achei caído aqui, ó Ó Ó Todo mundo vai falar que é dono Aí, ó Agora todo mundo vai falar que é dono, né, rapaziada? E aqui, ó É um pouco do peixe Foi eu Um tio Dois Três tios meus O Vanderlei Foi o Vanderlei Foi eu, o Vanderlei O tio Louro E o tio João Então o João não quis O Louro não quis Então dividiu eu e o Vanderlei, né? Ainda deu isso aqui, ó Pegou uns olhos de cão bonitos Ó Não foi na artificial Foi no sabe que? É, artificial, né? Isso aqui o João pegou Esses outros menores Foi tudo na tarrafa, rapaziada Tudo Tudo Porque a maré vazou muito Não ia dar quase peixe nenhum Então foi pegar uns peixinhos assim, ó Tá bom? Agora sim eu posso dizer pra vocês Que eu posso Finalizar esse vídeo Com o que? Com chave de ouro, negado Aí, ó Ó na mão Aí, ó Beleza? Valeu! Posso seguir?